Música 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 Menino badino, menino boneca Menino que sai sem chiclete A escada nos ombros, no peito, nas mágoas Sapatos furados, calça desvoltada Mas logo vem a noite, um dia morre Menino bichote na calça da torre Mas logo vem a noite, um dia morre Menino bichote na calça da torre Menino bichote na calça da torre Menino bichote na calça da torre Menino bichote na calça da torre